Foram 16 dias de espera até que a família de Bruna Palhares Fonseca, de 28 anos, pudesse velar e enterrar o corpo da jovem em Formiga, no centro-oeste mineiro. A bibliotecária foi morta em Corque, na Irlanda, na virada do ano. O ex-namorado dela, Miller Pacheco, de 29 anos, é o principal suspeito do crime e está preso. Eu acho que nunca vai ter fim à dor, porque é um sentimento horrível, mas a Bruna, pra mim, a Bruna resume em amor. Bruna foi para a Irlanda trabalhar como faxineira em setembro do ano passado, juntamente com uma sobrinha, de 18 anos. Dois meses depois, Miller também embarcou. Em dezembro, a jovem decidiu terminar o relacionamento, que durou cinco anos. Ele sempre foi uma pessoa tranquila, ele nunca bebeu, nunca fumou, então, assim, se passava alguma coisa, era somente entre os dois. Mas, assim, pra nós, pra nossa família, eu acho que pra família dele também nunca foi perceptível. Nenhum tipo que acontecesse agressão, essas coisas, muito tranquilo. No dia do Réveillon, Bruna, a sobrinha e amigos curtiam a noite em um bar. Os colegas contaram que o ex-namorado ligou pra ela e disse que estava passando mal. Bruna foi até a casa dele, mas momentos depois, vizinhos acionaram a polícia porque ouviram gritos. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Bruna já caída. Uma equipe médica chegou a ser chamada, mas ela estava sem vida. A jovem tinha marcas de agressão e estrangulamento. A informação que nós temos é que esse dia já vinha vindo conturbado desde cedo, mas, assim, as informações que a polícia, que a guarda de lá que fala, nos passaram, são informações que eles pretendem ficar mais sigilosa, até pra não atrapalhar os trâmites. Mas a relação deles esse dia já estava mais conturbada. Você disse que ele ficou em silêncio, não tem informação, ele não falou nada, não confessou. Se mantém em silêncio, em silêncio total. A Embaixada do Brasil, em Dublin, prestou assistência aos familiares, mas como o traslado do corpo não tem a ajuda do governo, a família se uniu e fez uma vaquinha online. Foram arrecadados 50 mil euros, cerca de 250 mil reais. Nós conseguimos trazer o corpo, então, assim, o sentimento, a angústia que a gente estava, o sentimento, né, a princípio de raiva, de ódio, Hoje a gente está confortável, a gente está com o coração desconfortável, de ter tudo isso acontecido, de ter trago ela, dele estar sendo, né, julgado. Amigos de Bruna fizeram camisas em homenagem à brasileira com a frase em inglês, você é inesquecível. Eu acho que o Brasil poderia mudar a lei, ser uma lei mais rígida, para que esses homens parem, né, de cometer esse feminicídio, porque é muito triste isso. Então, que a Bruna seja um exemplo para todas, por ter morrido por compaixão, que eu tenho certeza disso, e que Deus abençoe a todos e que isso pare, que esse crime pare, e que Deus abençoe toda a família.